Boa noite a todos, todas, a todes. Estamos aqui nessa semana de acolhimento do Departamento de Ciências Humanas, da UNEB, Campos 3 do Juazeiro. Mais uma noite aqui, na noite de sexta-feira, sextou, então, esse sextou é finalizando a semana de acolhimento, depois de um longo período, nós trabalhando online, remoto, e agora a gente se preparando, todos nós aqui estamos nos preparando para o retorno às aulas presenciais, de forma ainda gradual, e dizemos presenciais, porque, na verdade, também estávamos presentes online, mas estaremos lá, vivenciando o espaço concreto da universidade, que é o lugar que nos faz bem, o lugar onde nós nos encontramos, obviamente, com todos os cuidados, sabendo mesmo que a pandemia ainda não acabou, ainda temos uma situação complicada, mas estamos com uma expectativa de que dias melhores vão viver, apesar de que o cenário se complica em termos global, e já estamos sentindo efeito nas nossas carteiras, sentindo efeito na nossa preocupação com pessoas, irmãos, pessoas que estão morrendo por conta da guerra, mais uma vez a gente vê a ganância, a sede de poder, que vai se configurando, mais uma vez, de ambos os lados, e trazendo de volta algo que parecia tão distante no cenário, embora isso já fosse previsto em termos científicos, muitos autores chamavam a atenção para esse fato, no final do século XX, eu lembro muito bem de um texto escrito 15 anos antes do século XX terminar, um texto do Boa Ventura de Souza Santos, que ele chamava a atenção para esses fatos que nós poderíamos encontrar ainda no início do século XXI, então nós estamos vivendo aí um momento perigoso que nos dá medo, mas mesmo assim a gente continua vivendo nessa perspectiva da invenção, nós vamos inventando coisas, inventando o nosso dia a dia, inventando esse nosso cotidiano, e sempre na expectativa de novos projetos, e de ampliar o nosso caminho, ampliar o nosso olhar. Hoje nós vamos nos tratar aqui, vamos falar de pós-graduação, nós vamos abordar um pouco da trajetória do Departamento de Ciências Humanas, nessa fase da formação dos nossos estudantes, dos nossos acadêmicos, nossa formação, pós-graduação, tem um papel extremamente importante na formação de nós todos, que estaremos hoje aqui conversando sobre esse assunto, estaremos aqui nesse processo de comunicação, falando dessa importância da pós-graduação, então nós propusemos aqui como tema, a pós-graduação no DCH3, o NEB, itinerário, repercussões e perspectivas. E nós temos dois convidados, assim, ilustres convidados, um convidado e uma convidada, no caso da convidada nossa querida professora Luzineide, nobre Luzineide, ilustre, pessoa conhecedora dessa trajetória, desse itinerário, da pós-graduação no Departamento de Ciências Humanas. Então, ela vai trazer aqui para a gente um pouco dessa história, um pouco de como nós começamos e seguimos e estamos hoje. E o professor Cosme vai falar um pouco mais das repercussões da pós-graduação e das perspectivas, dos impactos da pós-graduação, na formação, principalmente dos nossos educadores, que passam por aqui, que se formam aqui, profissionais de diversas áreas. Ao falar isso, vem logo à minha mente as experiências vivenciadas aqui ao longo do tempo, quantos profissionais já tivemos a oportunidade de manter relações, de conversar, e de contribuir na formação e que estão nos mais diferentes setores da vida produtiva, produtiva não só dos bens materiais, mas produtiva dos bens simbólicos, da cultura do nosso lugar, da cultura dessa região, que não se reduz ao município de Juazeiro, mas que, pelo fato de Juazeiro e Petrolina, tem uma abrangência, uma abrangência muito significativa em todo esse território de desenvolvimento do São Francisco, o Departamento de Ciências Humanas da UNEB tem estado presente em todos esses lugares, e também em lugares que a gente, muitas vezes, nem imagina que estaremos, em lugares que estão bem distantes daqui. Então, é isso, eu vou iniciar aqui, nós vamos ter uma ordem aqui de apresentação, nós vamos apresentar primeiro a professora Luzineide, ela que me fala, e eu aproveito aqui nesse momento para dizer quem é a professora Luzineide. Eu sei que muitos que estão aqui acompanhando nesse momento aqui, já conhecem a professora Luzineide, mas esse é um momento aqui que vai ficar gravado, e outras pessoas irão entrar aqui para querer compartilhar e conhecer essa realidade do Departamento de Ciências Humanas, essa nossa trajetória, nosso itinerário, nessa relação com a pós-graduação. Então, a professora Luzineide, ela é graduada em Geografia, bacharelado, e também licenciada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela tem mestrado em Geografia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal do Sergipe, é nossa professora adjunta, atua no ensino da Geografia, na Educação e em Gestão Ambiental, Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro, desenvolve pesquisa sobre o verde urbano, com foco para os diagnósticos socioambientais, de riachos e arborização de contextos semiáridos urbanos, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro, INEPEC, que sabe, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Território Semiárido. A professora Luzinei tem um forte vínculo com a pós-graduação aqui no departamento, sendo que foi coordenadora por vários anos aqui no nosso departamento, de uma Câmara que tínhamos, que era a Câmara de Pós-Graduação. E, dito isso, a gente convida aqui a professora Luzinei para nos brindar com a sua fala, com as suas histórias. Então, professora, boa noite, seja bem-vinda a esta casa que é sua, essa casa virtual, mas a gente vai se sentindo assim, não, NEB, estamos falando do NEB, estamos falando do Departamento de Esses Humanos. Então, é contigo agora essa nossa conversa. Certo. O professor José Nilton me escuta? Sim, né? É um prazer estar aqui falando com o professor José Nilton, daqui a pouquinho o professor Cosmo também estará conosco, e todos que estão nos vendo, ou ouvindo aqui na transmissão deste canal do PPJ, eu dou uma boa noite e saúdo todos com paz, saúde, e sempre a esperança em nossos corações, né? É um prazer estar aqui e agradeço muito o convite, professor José Nilton, de contribuir com esta mesa tão importante, de trazer não somente o itinerário, mas todo um processo de mobilização e motivação que vivenciamos ao longo, um longo período, né? Até chegarmos a, digamos assim, não a finalização da pós com a criação do programa, o PPGESA, mas chegar até ele aconteceram muitas coisas antes, né? Então, a minha fala é essa, de chegar aonde chegamos e lutarmos pela interiorização, pelo fortalecimento e a consolidação da pós, porque é um processo contínuo. Não é que chegou o programa e tudo o trabalho de permanência, mesmo porque existe um processo de avaliação que também é permanente. Então, isso nos leva a estarmos sempre em um movimento contínuo de, não só de eficiência e de qualificação, mas também de estarmos nos retroalimentando nessa esperança, nessas motivações. É a fala que eu quero trazer aqui hoje para vocês, para nós e fazer esse diálogo. Então, para isso, eu tentei organizar em alguns poucos slides, porque tem algumas datas, né? Até para vocês visualizarem essa linha do tempo, da construção desse itinerário e fica melhor a gente visualizando. Então, eu solicito que a Rafaela, que está aí nos auxiliando, abra a transmissão para que a gente, dos slides, para que a gente vá comentando. Eu vou colocar aqui o meu tempo para que eu não me exceda. Então, assim, começando, né? A Câmara de Pós-Graduação, vou falar quem ela foi, a importância dela, o papel dela dentro desse processo de constituir, de criar, consolidar a pós-graduação no NLEB-DCH3. Eu sou a professora Lucineide, Dourado Carvalho, como foi apresentado, né? O LATES aí não está atualizado, porque algumas coisas já modificaram, mas o recado foi dado pelo professor José Nilton, quem sou eu. Então, pode passar, por favor? Aí só é a apresentação, esse slide. Então, gente, a Câmara de Pós, na verdade, não era uma instância com autonomia em relação como é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, foi assim, uma instância, uma assessoria ligada à direção do Dependeira, à nossa querida Doutor Maria, isso nos idos de 99, porque em 97 havia acontecido a reforma em termos estaduais, né? que se constitui aí os departamentos e a UNEB é organizada por departamentos e vai constituir o DCH3, Departamento de Ciências Humanas, Campos 3. Então, um órgão de administração setorial, muito para estar abrigando o debate, a reflexão, como se constitui o projeto de curso de especialização, porque naquele período pensar no mestrado era algo assim ainda a longo alcance, não era algo para, mesmo porque, imagina, de 99 para até 2013, quantos anos se passaram, mas foi todo um processo construído aí para que chegasse o momento de se criar, submeter o projeto do mestrado à CAPES e, vou falar mais lá na frente, ser o projeto aprovadíssimo de cara, é assim, pouquíssimas observações, louvável a submissão e aprovação. Então, isso nos deixou assim, no período, assim, hiper contentes. Eu estou lembrando agora que tem uma foto da gente comemorando, nós professores, brindando a aprovação do PPGESA e terminei que me passei. Tem uma foto muito bacana desse dia. Então, assim, a Câmara de Pós, ela foi uma assessoria da direção para assuntos da pós-graduação. E, eu chego no DCH 13 em 2002, eu vinha de Santo Antônio Jesus, da Unlebe de lá, e a Câmara de Pós já existia. Então, antecederam nessa minha coordenação professora Antonieta Gaudieri, Virginia, eu esqueci o sofrimento dela, mas ela é bem lembrada aqui, o professor Paulo Soares, e eu estou num período de 2006 a 2010 no mestre, no doutorado. Quando eu retorno no doutorado em 2010, eu reassumo a coordenação da Câmara de Pós e vou até 2014, considerando aí que em 2013 foi a aprovação, final de 2013, a aprovação, a Juscelino pode nos ajudar, a data mesmo, né, que agora me passei, da aprovação e da seleção para os ingressos aí da primeira turma do PPG. Então, que já tinha acontecido nos anos 90, por exemplo, a especialização em educação de jovens e adultos, o primeiro lá do censo, né, o programa de especialização, o programa de pós-graduação lá do censo a nível de especialização. E, assim, algo muito inovador também, porque se salvo engano, pouquíssimos debates, né, e de qualificação de especialistas em educação de jovens e adultos. Então, o DCH3 se inovava naquele período com essa especialização. Aí, a Câmara de Pós, ela, na verdade, Pós, e ao mesmo tempo, ela não tinha o nome de colegiado de pós, mas de ensino de bós, mas ela abrigava na sua sala, né, documentos, processos, as matrículas, os processos dos alunos, as cadernetas, os documentos legais relativos à criação, submissão, aprovação, fechamentos, relatórios de fechamentos, os cursos, então, assim, tudo ali na Câmara de Pós-Graduação abrigava o que esse universo da Pós-Graduação era. Então, hoje, eu olho para a Câmara de Pós-Graduação como um colegiado de ensino de pós-Graduação naquele período. Pode ser que, Rafael, não é? Então, ela está aí. Então, é isso, a gente articulava muito as questões, havia, assim, um colegiado em termos de cargo horário para estarem reunidos, era uma vez, de uma vez por mês, essa reunião onde a gente levava, tinha uma pauta todo mês, discutíamos, as proposições, organizávamos comissões para pensarmos aí os projetos de cursos, fazíamos também avaliação local, regional, para sabermos as demandas de interesse, de qual especialização poderia estar sendo ali, sendo ofertada. Então, eu acho que você pulou um slide, tem um anterior, que eu coloquei a linha do tempo da câmera de pós. Volta um, por favor. Voltando, o slide. Desde que tinha muito trabalho já realizado. Então, assim, eu vou ter a oferta desse primeiro curso de especialização em EJA. Eu vou, assim, falar, para vocês essa linha do tempo, quantas coisas a gente produzia, mas não era sozinha, havia um grupo, coletivo, esse grupo de professores ligados a pós, as comissões, sobre tudo isso que trabalhava. Eu acho que dá para nos ouvir, né? Esse slide, Rafaela, por favor, passa o próximo. Venha se lembrando. Então, a gente vai ter esse curso de EJA, em seguida, nós vamos ter, em 2008, eu estava no doutorado, mas o grupo que continuou à frente das articulações da pós-graduação, houve uma articulação, uma parceria entre o junto com as articulações da Rezab, que é a Rede da Educação do Seminário Brasileiro, para a oferta do curso de Ligado à Educação para o Seminário do Brasileiro. Então, assim, nós colocamos o nome Curso de Educação Contextualizada para a Convenção do Seminário do Brasileiro, mas 21 universidades aprovaram, não somente universidades, mas também institutos, né? E algumas ONGs participaram desse edital e aprovaram e seus projetos. Nós fomos um desses 21 projetos do CNPQ para lançarmos duas publicações digitalizadas. E, assim, nós já tínhamos para ser aprovados e financiados para a publicação deles e serem materiais didáticos para os alunos desse curso. Então, se for um curso totalmente gratuito, com materiais também produzidos por nós, professores, pesquisadores, com parceiros da Rezab, e, então, assim, do IRBA, que é o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada do FCDAD em Juazeiro, que tem uma ampla ação em educação contextualizada há muito tempo, não é? Então, assim, a gente foi fazendo todo esse trabalho de constituir um itinerário teórico, metodológico, e educação contextualizada. essa é o grande modo para que a gente fosse produzindo essa base firme a um programa de pós-graduação estricto senso a nível de mestrado. Então, em 2001, só era um pró-reconso unidepartamental NEP a participar dele, assim, a pró-reitoria, porque nós não era de uma pró-reitoria, mas com voz, com fala, apresentando o nosso trabalho. Pode passar, por favor? o próximo slide. A gente está vendo uma casa, assim, da Rafaela. a primeira turma, da segunda, à frente, o professor Edmerson, e, assim, professores do departamento, se envolveram, nós também contamos com professores de instituições parceiras, e interessante que eu quero destacar aqui, é que disciplinas que nós pensamos no período para constituir esse curso, emendas e materiais, elas adentraram para o projeto currículo, do mestrado, e que são disciplinas que ainda, é claro, salva aí algumas alterações e mudanças, mas o seu embrião mesmo, né, vingou, digamos assim, que é condições históricas e materiais da produção da existência de homens e mulheres no semiárido, que hoje é produção da existência nos territórios semiáridos, no período foi eu, o professor Juraci e eu, e eu trabalhei essa disciplina em várias turmas, no PGESA, fundamentos históricas da educação para a convenção com o semiárido brasileiro, naquele pedido com o doutor José Mar Martins, o nosso querido Pinzói, a Lucineide Araújo, uma grande com a Lucineide, há poucos anos atrás, e construções pedagógicas, que é também a disciplina que hoje é fundamentos da educação cultural, a gente observe que o mestrado foi aprovado em primeira mão porque a gente vinha constituindo este programa com bases nesse experimento, nessa experimentação de ser a especialização em educação contextualizada. Pode passar, por favor? Pode passar, o próximo slide. Certo. Então, nós vamos ter aí, continuando nós falhando o tempo, 2011, 2014, a Câmara de Pós, junto com também grupos de pesquisa, grupos de pesquisa, grupos de pesquisa, né, é, movíamos um trabalho coletivo para as edições do workshop, em 2021, dessa missão, porque a primeira foi em 2011. então, também, essa edição de Ordoxal do Casa do Estado, a gente tinha relatórios de trabalho, que não procederam para ter superfície, e, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo ganha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto